Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio com Fundamentos de Estática, a determinação de esforços em treliças usando o método de Cremona, o método gráfico. Então vamos lá. Pessoal, esse método de Cremona é um método que foi utilizado por muitos anos no passado, sobretudo porque não tinha naquela época recurso computacional para apoiar o projeto de treliças extremamente complexas, grandes, com muitos membros. Então foi criado esse método por Luiz de Cremona para projetar estruturas como essa. Essa ponte aí é bem antiga. Então era ferramenta disponível na época para solução de treliças. Tem outro aqui, outro exemplo de ponte treliçada com aplicação mista, que é de linha ferro em cima e outros veículos embaixo. Essa ponte, curiosamente, é sobre o... pouco depois do Niagara Falls, lá na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Então nesse tempo aí o pessoal só projetava treliça com o método de Cremona. Não tinha outra alternativa para a época, certo? Então, primeiramente, vou apresentar esse cara, Luiz de Cremona. Quem me apresentou o método de Cremona foi o professor Hércio Cândido Queiroz, famoso corintiano lá da UFO. Um abraço para ele. Então o Luiz de Cremona, italiano, chegou e teve a felicidade de criar esse método aí. Então eu vou apresentar para vocês esse método com um problema, né? A gente tem aqui essa treliça, aqui em cima é um vínculo pinado, embaixo um apoio com rolete, as dimensões principais aí dessa treliça, os ângulos, para quem quiser fazer o exercício para outros métodos, o carregamento e a gente precisa determinar as reações de apoio, né? As reações de apoio é muito simples de determinar, vai ficar aqui na tela, é só considerar a treliça como corpo rígido e aplicar as condições de equilíbrio, tá bom? Sem muita enrolação dá para fazer isso aí. Então está tudo aí direitinho. Só que, assim como o método das sessões, método dos nós, a gente tem que batizar alguns pontos notáveis da treliça. E aqui também não foge para o método de Cremona, só que tem uma forma particular de a gente batizar os membros, né? Os elementos dessa treliça. Então vamos lá. A gente primeiramente vai nomear a silhueta com letras e as células com um número. Vocês vão ver aqui, ó. Então olha só, uma barra A, no sentido horário, viu gente? A, B, mudou de direção B, outra barra mudou de direção C. Agora aqui, olha só, se eu passar por um carregamento eu tenho que trocar de nome, tá? Então olha, de C para esse pedacinho aqui, ó, é D. E, atravessei para cá, ó, mais um carregamento. Então eu tenho que mudar de nome, E. De E para essa barra de cá, atravessei outro carregamento. Então F. Daqui para cá não tem carregamento, mas mudou de direção. Então é G. Aqui, ó, apesar de termos duas barras aqui, eu posso manter um nome só, porque a direção é a mesma. Então se não mudou de direção e nem atravessou o carregamento, eu posso manter o mesmo nome aqui. Eu poderia colocar um H aqui, mas eu prefiro assim, tá? Então repetindo, se mudou de direção, né, ou seja, é uma barra nova, ou atravessou o carregamento, tem que trocar, mudar o nome. Tem que batizar aquele pedaço lá. E agora batizar as células, né? Então, célula 1, célula 2, célula 3, célula 4, célula 5. Certo? Então como eu disse, é um método gráfico, então ele precisa necessariamente, né, de duas ferramentas. Uma régua graduada, tem que ser graduada a régua, viu gente, né? Só um pedaço de plástico reto, não. E um esquadro, o esquadro não tem necessidade de ser graduado, mas a régua sim. Tá bom? Então vamos lá. Então olha só, temos aqui a nossa treliça, já toda batizada, e com todo o carregamento, né? Todo o carregamento que as reações de apoio que a gente calculou, estão todas aí. Então nós temos o que precisamos para prosseguir. Então o primeiro ponto aqui é estabelecer uma escala, que é a parte nevrálgica do problema, estabelecer uma escala. Para conveniência do tamanho do meu papel aqui e tudo, eu quis que dois centímetros equivalesse a um quilonewton. Mas você pode usar o que você quiser, tá? Desde que você respeite aquela escala do começo ao fim. Então, repetindo, pro meu caso, dois centímetros equivale a um quilonewton. Então o primeiro passo aqui, eu desenho um pontinho e começo aqui, de onde você começou a batizar aqui a sua treliça. Então o A. Então esse primeiro ponto aqui é o ponto A. É o ponto A. Então a gente faz tudo, faz a varredura tudo no sentido horário. Beleza. De A para B, de A para B, eu atravessei algum carregamento? Não. Então o ponto B é o mesmo. De B para C, eu atravessei algum carregamento? Não. Então o ponto é o mesmo. De C para D, eu atravessei algum carregamento? Sim. Quanto? Um quilonewton vertical para cima. Então a partir desse ponto, eu vou subir dois centímetros, que dá um quilonewton. Então um quilonewton. Então esse novo ponto aqui é o ponto D. Certo? Então continuando. De D para E, eu atravessei algum carregamento? Sim. Horizontal, apontado para a direita. Então eu tenho que pegar a escalinha lá e fazer dois 83 quilonewtons aqui. Então esse novo ponto é o ponto E. De E para F. Atravessou algum carregamento? Sim. De quanto? 2.83 horizontal para a esquerda. Então olha só. Ele vai voltar em cima da mesma linha aqui. Ele vai voltar em cima da mesma linha. De E para F. Então F coincide com D. E por fim, de F para G, eu atravessei algum carregamento? Não. Então o ponto aqui é o mesmo. E de G para A, eu atravessei algum carregamento? Sim. Um quilonewton vertical para baixo. Então ele voltou para o ponto inicial. Então pessoal, isso é a primeira conclusão importante. A linha de carregamento tem que terminar no mesmo ponto. Sempre. Sempre. Em muitos casos, essa linha aqui vai configurar um polígono. Vai depender do problema. Mas o fato é, ela tem que começar e terminar exatamente no mesmo ponto. Se não acontecer isso, errou em algum lugar ou mediu errado, tirou a escala errada. Então feita essa conclusão, vamos continuar agora. Então agora a gente vai começar a parte dos esforços propriamente dito, que é o objetivo do método. Então vamos lá. Começa do ponto A, obviamente. Então olha só. Eu conheço a direção dessa barra A1. Eu conheço a direção. E eu sei que essa barra A1, como é o próprio nome aqui, A, então essa linha com essa direção, eu tenho que interceptar A lá no diagrama. Então eu pego meu esquadro, arrego, apoio, deslizo essa direção até interceptar A aqui. Sentido horário sempre, viu gente? Tem que interceptar A aqui. Então beleza. Então eu sei que meu esforço A1 está contido nessa linha tracejada aqui. Agora só que eu não sei quanto, né? Só que eu tenho que analisar a vizinhança. De A para A1 eu coloquei a direção interceptando A. Agora tem de 1 para G. Sentido horário. 1 para G. Eu conheço o ponto G. Eu sei que 1 para G é horizontal. Então eu tenho que fazer uma linha tracejada interceptando o G e que seja horizontal. Então é essa própria linha aqui. Então a intersecção vai me dar o local do ponto 1. Do ponto 1. Então perfeito. Então eu resolvi duas barras aqui agora. A barra A1 e a barra 1G. Está resolvido aqui. Então eu vou mandar aqui. Vamos passar para cá. 1 para 2. 1 para 2. 1 para 2 eu conheço a direção. É vertical. E eu sei que é vertical e tem que passar por 1. Porque o 1 eu já conheço. Então olha só. É vertical e passa por 1. Por 1. Só que eu não sei a quantidade. Mas vamos ver aqui o que está acontecendo. Essa barra B2. 2B aqui. 2B. Eu sei que ela está na horizontal. E tem que passar por B. Obviamente. Horizontal e tem que passar por B. Então eu pego essa linha. Eu pego o esquadro. Apoio a régua. E deslizo até trazer essa direção para cá. E tem que passar por B. Ora. Como a célula B é comum a 1 e é comum a B. Então essa interseção que só pode ser. Só pode ser a. O ponto 2. Então eu resolvi mais duas barras aqui. Barra 2B. E a barra 1, 2. Estão percebendo a lógica? Ótimo. Agora vamos passar aqui. Eu quero resolver a barra 2, 3. Ora. O ponto 2 eu já conheço. E conheço a direção de 2, 3. Então eu tenho que transladar essa linha aqui. Vou traçar uma paralela com ela. Até chegar aqui no diagrama. E essa linha tem que interceptar 2. Então é isso aqui. Então sempre eu pego o passado que eu já resolvi. E vou apoiando. Essa é a direção que passa por 2. E eu sei também. Que olha só. 3G. 3G está na horizontal. Ora. Eu conheço então a direção da 3G. E eu tenho o ponto G. Então eu tenho que pegar essa direção horizontal. E transladar até o meu diagrama. Até interceptar G. Aí ó. Essa linha é tracejada aqui. Então como a célula 3 é comum. A célula 2 e a G. Essa interseção que só pode ser. O meu ponto 3. Só pode ser o meu ponto 3. Então eu resolvi mais duas barras. 2, 3. E 3G. Vamos andar. Então vamos passar aqui. Agora eu quero resolver a barra 3, 4. Resolver a barra 3, 4. Ó. Eu conheço a direção de barra 3, 4. E conheço 3. Então eu vou pegar meu esquadro régua aqui. Apoiar. Deslizar. Até carregar essa direção aqui. Uma linha. Até meu diagrama que intercepte 3. Então é o que eu fiz aqui agora. Estracejado aqui. Estracejado. E olha só. Aqui em cima. Eu tenho a barra 4C. Ora. Eu conheço a direção de 4C. E conheço C. Se eu conheço a direção de 4C. E conheço C. Eu vou carregar essa direção. E fazer deslizar aqui uma paralela. Até. Essa direção encontrar. C. Que está aqui. Então olha só o que eu fiz. Trazer. Pus esse tracejado aqui. Como eu sei. Que 4. É comum. 4. É comum. A 3. E é comum. A C. Essa interseção aqui. Só pode ser o ponto 4. Só pode ser o ponto 4. Então eu resolvi mais duas barras. Resolvi a barra 3, 4. E a 4C. Está terminando. Bom. Agora. Eu quero resolver. A barra 4, 5. Quero resolver a barra 4, 5. Bom. A 4, 5. Eu conheço a direção de 4, 5. E conheço o ponto 4. Então eu pego minha régua. E translado uma paralela. Essa barra aqui. Até interceptar a 4. Aqui no meu diagrama. Olha o que aconteceu. Eu fiz isso aqui agora. Tá. Beleza. Mas só que. Eu preciso ainda. Eu sei a direção. Onde está contida. A 4, 5. Só que olha só. Vamos ver a vizinhança aqui. A 5, F. Ora. Eu conheço a direção de 4, 5. E eu sei a direção de 5, F. E o F eu conheço. Está aqui. O F eu conheço. Então eu vou pegar essa reta aqui. Eu vou traçar uma paralela dela. Até interceptar o F aqui. Olha só. Fiz isso. Interceptou. Então eu resolvi mais duas barras aqui. Então esse ponto aqui só pode ser o 5. Por quê? Porque ele é comum a célula 4 e comum a F. E ficou faltando a última barra na vertical que é 5E. Então eu conheço o 5 e conheço o E. E a gente sabe que está na vertical. A gente sabe que está na vertical. Então eu passo. Resolvi. Está na vertical. Está aqui. E está aqui o esforço 5E. Agora um detalhe importante. Isso aqui é o método gráfico, gente. O método gráfico. O método gráfico está suscetível a erro. Há erro na medição. Quando você vai pegar a régua lá e olhar. E erro na execução. Na transferência dos paralelismos entre os membros. Então pode acontecer que quando você finalizar o diagrama. Ele não fechar exatamente. Por exemplo, aqui mesmo deu uma diferencinha. Deu uma diferencinha. Mas está razoável. Então, repetindo. Como é método gráfico, suscetível a erro de leitura, de medição. Paralaxe da vida. Ou desatenção mesmo. E na hora da execução. De puxar as paralelas aqui para o diagrama. Mas se você tiver cuidado. Vai aparecer uma diferencinha. Mas é pouca. Porque o fato é o seguinte. O diagrama de Cremona. Ele tem que fechar. Salvo alguma tolerânciazinha. Claro. Vai de bom senso. Deve você ver que aqui deu uma diferencinha pequenininha. Mas ele tem que fechar. Se ele não fechar, é porque você errou em algum lugar. Fato. Não tem para onde correr. Então, está determinado aqui. Está construído o diagrama de Cremona. Então, olha só. A gente precisa medir. A gente precisa medir agora. É só pegar a régua, medir e criar uma tabelinha. Então, olha só. Duas coisas, né? Vamos lá. A gente vai fazer a medição de cada um. E tem um detalhe que talvez vocês nem se deram conta. A gente sabe aqui a magnitude dos esforços. Mas como é que eu faço para saber se a barra está sendo tracionada ou comprimida? Calma que tem jeito. Tem jeito. A gente vai entender isso aqui agora. Então, vamos por barra aqui. Cria uma convenção. Que a cor vermelha é a barra tracionada. Cor azul, barra comprimida. Se tiver alguma barra branca, é uma barra que não está sofrendo nenhuma solicitação. Essa é a convenção. Então, vamos lá. Barra. Eu vou pegando por nó aqui. Até eu vou destacando. Sentido horário. A gente faz avaliação. Sempre. Olha lá. Barra A1. Como é que eu faço para fazer a análise da barra? Se ela está sendo comprimida ou tracionada? É simples. Olha só. A gente vem no diagrama. A gente mediu lá com a réguinha. Mediu com a réguinha. Deu 2 kN. Já respeitando a escala. Então, olha só. A para 1. A para 1. Então, olha o caminho da seta aqui. Olha o caminho da seta. A para 1. A gente vai fazer esse mesmo caminho lá no nó. Olha o que eu fiz. A para 1. Então, olha só. Aqui na trela lista direto. Se o esforço. Se a flechinha sai do ponto. Do nó. Se a flechinha sai do nó. É tração. Então, essa barra aqui está tracionada. Essa barra está tracionada. Então. E pelo método dos nós. A gente colocou para comparação. Deu 2 kN também. É só para vocês verem o quão robusto é esse método. Então, vamos passar aqui. Vamos ver essa barra aqui. 1G. Como é que faz? Barra 1G. A gente mediu lá. Deu 1.72. Olha só. Aqui. 1G. Olha no diagrama. Olha na trela lista. Olha lá. O sentido da flecha. 1G. Então. Flechinha chegando no nó. Então, a barra está em compressão. Olha lá. Azul. Está em compressão. Pelo método dos nós. 1.73. Entenderam a lógica? Então, é assim. Do começo ao fim. Então, vamos andar um pouco mais rápido. A gente passou de nó. Então, a barra 1G. A barra 1G. A barra 1G. Como é que ela está? Veja no diagrama aqui. 1G. 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 Flecha chegando no nó. Compressão. Compressão. Vai ver o esquema de cores na própria treliça. Método dos nós. Olha lá. 2, 3. 2, 3. Olha lá. Olha o caminho que ela faz. 2, 3. Então, saiu do nó. Tração. 3G. 3G. Olha aqui no... No diagrama de Cremone na treliça. 3G. A orientação da flecha. Chegou no ponto. Compressão. 2B. 2B. Está pelo método de Cremone e método dos nós. Olha lá. Flechinha. Saiu do nó. Tração. 3, 4. 3, 4. Chegou no nó. Compressão. 4, 5. Chegou no nó. Compressão. 5F. 5F. Olha no diagrama aqui. 5F. 5F. Chegou no nó. Compressão. 4C. Aqui em cima. 4C. Olha no diagrama. Saiu do nó. Tração. E por fim, a barra vertical 5E. 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 Olha só no diagrama e na treliça. Saiu do nó. Tração. Ou seja, a gente calculou a magnitude e descobriu uma forma de saber que tipo de solicitação era. Se era compressão ou tração. Isso é muito importante quando for projetar, dimensionar. A gente só está resolvendo a treliça, calculando os esforços. Eu gostaria de pontuar aqui que eu tive uma colaboração muito especial aqui. O professor Bruno calculou para nós as solicitações, os esforços pelo método dos nós. Show de bola mesmo, hein? Valeu mesmo, hein, Bruno? É isso aí. Vocês viram aqui o quão robusto é esse método. Método analítico aqui. E olha só o nível de proximidade das soluções. Se você faz direitinho o diagrama de Cremona, resolve, viu, gente? Vocês imaginem lá, né? Na obra. Acabou a energia. Acabou a calculadora. A licença do software expirou. Inspirou. Expirou, na verdade, né? E tem que fazer um probleminha. Tem que resolver. Então é isso aí. Método de Cremona. Sem medo de ser feliz. Se tiver um papel de pão, uma reguinha boa e um esquadro, está tudo certo. Viu, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito útil a ferramenta. Vale a pena a gente conhecer. Porque a gente não sabe. Uma hora precisa. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês. Espero vê-los em um próximo vídeo. Tá certo? Até logo. Tchau. 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 Obrigado.